Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Bad Futebol. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para este sábado dia 23 de abril de 2022. Estamos com 15 palpites para este sábado e lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos e deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E vamos para os palpites! Primeiro jogo pela Inglaterra Premier League, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Manchester United. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio ou casa com empate. Probabilidade 2x1 casa. E vamos para o segundo palpite! Agora pela Alemanha Bundesliga, temos a equipe do RB Leipzig contra a equipe do Union Berlin. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio ou casa para ganhar, com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o terceiro palpite! E vamos para o terceiro palpite! Agora pela Inglaterra Premier League, temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Outford. E o nosso palpite para este jogo, mais de dois gols e meio ou casa para vencer, com o possível placar exato, 3x1 casa. E vamos para o quarto palpite! Agora pelo Países Baixos, temos a equipe do Niemeng contra a equipe do Ajax. E o nosso palpite para este jogo, mais de dois gols e meio ou fora para ganhar, com o possível placar exato, 4x0 fora. E vamos para o quinto palpite! Agora pela Áustria Bundesliga, grupo de rebaixamento, temos a equipe do Lashk contra a equipe do Otati. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio ou casa para ganhar, com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o sexto palpite! Ainda pela Áustria Bundesliga, grupo de rebaixamento, temos a equipe do Tirol contra a equipe do Heide. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio ou ambas as equipes marcam, com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o sétimo palpite! Agora pela Alemanha Bundesliga, temos a equipe do Bayern de Munique contra a equipe do Borussia Dortmund. E o nosso palpite para este jogo, mais de dois gols e meio ou ambas as equipes marcam, com o possível placar exato, 3x2 casa. E vamos para o oitavo palpite! Agora pelo Portugal Liga Portugal, temos a equipe do Benfica contra a equipe do Famalicão. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o nono palpite! Agora pela República Tcheca, Fortuna Liga, disputa do título, temos a equipe do Esparta Praga contra a equipe do Ostrava. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo palpite! Agora pela França Liga 1, temos a equipe do PSG contra a equipe do Lins. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio ou casa para ganhar, com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o décimo primeiro palpite! Agora pelo Brasil Campeonato Série A, temos a equipe do Atlético Paranaense contra a equipe do Flamengo. E o nosso palpite para este jogo, fora ou empate, com o possível placar exato, 1x0 fora. E vamos para o décimo segundo palpite, galera! Ainda pelo Brasil Campeonato Série A, temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio ou ambas as equipes marcam, com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo terceiro palpite! Ainda pelo Brasil Campeonato Série A, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Internacional. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o décimo quarto palpite! Ainda pelo Brasil Campeonato Série A, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio ou casa com empate, com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo quinto palpite! Agora pelo Brasil Campeonato Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Curitiba. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio ou casa para ganhar, com o possível placar exato, 2x0 casa. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio ou casa.